Aê americano, a gente dá uma atualizada aqui com os pedidos dessa semana aqui, mostrar uma coleção da Royal Infield aqui que a galera vai pirar, segura aí, americano, nessa sequência, GT 650 inteiro no preto fosco, até o Batman pira de inveja, branco fosco com efeito lixado aqui no lateral, essa aqui, o cliente queria uma parecida com a edição 120 anos, tá aí, Interceptor 650, vou tocar um fantasma por cima, Flake e Candy vermelho, Interceptor no preto fosco, os detalhes coloridos, Meteor Midlaka Gun, olha esse Meteor, isso é massa, tem um intruso aqui, o Fat Bob, 114, Suzuki Intruder, 125, 250, o fosco, Meteor 350 também, subselho, eles tinham que fazer uma coleção, né, um de cada, aqui vai vir um preto brilhante agora pra matar, essa aí é a levada da semana, americano, tá aí, por favor, aqui embaixo, ai gente, aíe...